Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. E Fernanda Meireles, quanto ao atendimento e efetivo quadro de funcionários do SAMU do município. Pedido de providências do vereador Hélio Rodrigues para que sejam consertadas as ruas do loteamento Soneman. Também o ofício da maçonaria de TAPES, solicitando informações referentes à obra de recuperação da ERS 717. O ofício do gabinete com os projetos de lei número 19 e número 20 de 2016, que autoriza a abertura de crédito social no orçamento do município. Também o projeto de lei número 021, que cria conselho nas escolas e creches municipais. E o projeto número 022, que propõe em alterar a lei municipal 1934 de 2001, que trata do Hospital Nossa Senhora do Carmo e o Conselho Deliberativo da Entidade. Música Música Música